Aí novinha brota sem medo, aí novinha brota sem medo Qualquer piranha no pelo, qualquer puta no pelo, qualquer piranha no pelo, qualquer puta no Eu fodo, eu fodo, eu fodo, eu fodo, eu fodo, eu fodo, eu fodo DJ Guadalho, fazendo mais barulho que tem da 25 Eu fodo, 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 eu fodo Do meu foda, do meu foda, do meu foda, do meu foda, do meu foda O barraco tá balançando com barulhos salientes Pode viver com a piranha que o papai é chapa Pode viver capiranha Olha o barulhinho da cama Hank, 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 Hank Olha o barulhinho da cama Eu foda, eu foda, eu foda Eu foda, eu foda Eu foda, eu foda Eu foda, eu foda, eu foda, eu foda, eu foda Fogo de棒, fogo Fogo de棒 Ledo Vem vindo pro Toledo Fazendo muito barulho com o THD35 Vem Renton